Jovem Pan, notícia positiva. O Brasil tem oito milhões de empreendedores individuais. Repórter Vitor Moraes. Nos três primeiros meses do ano, o Brasil ganhou trezentos e oitenta mil novos microempreendedores individuais, passando da marca de oito milhões no total. Esse ano, o programa completa dez anos, incentivando a formalização de pequenos negócios e de trabalhadores autônomos. Segundo os números do IBGE, o desemprego atinge atualmente mais de treze milhões de brasileiros. E isso tem contribuído para o aumento do número de trabalhadores por conta própria. Adriano Campos, consultor de marketing do SEBRAE, dá algumas dicas para quem pretende empreender. Então, a primeira recomendação, especialmente para quem está iniciando ou tem uma ideia que quer colocar na prática, é avaliar se essa ideia está partindo de uma necessidade pessoal ou de uma oportunidade de negócio. Em tese, quando você está atrás de uma oportunidade, você tem uma chance maior de sucesso, diferente de quando você está empreendendo por necessidade, de repente perdeu o emprego, precisa aumentar a renda. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é verificar a sua área de atuação, em termos de clientes, de consumidores. Então, onde estão esses consumidores? Qual é o perfil deles? Quais são os hábitos de consumo? O empreendedor João Rocha Monteiro, de 29 anos, é formado pela PUC de São Paulo e se inclui no grupo daqueles que viram uma oportunidade de mercado, vender brusquetas e panines. Apesar das burocracias de empreender, há quatro anos João trabalha por conta própria. Eu queria fazer alguma coisa eu mesmo, não necessariamente ser o meu próprio patrão, mas suar e me esforçar e trabalhar, fazer tudo aquilo que eu já fazia, mas por algo que eu acreditava, por algo que era palpável, algo que eu podia ver. E, basicamente, eu tinha um desejo de sair do mercado financeiro, da especulação e trabalhar com a economia real. Segundo o levantamento do Serasa Experian, do total de 2,5 milhões de novas empresas abertas no ano passado no Brasil, 80% foram um mês. Gilberto Braga, professor de finanças do IBMEC do Rio de Janeiro, lembra que ser um microempreendedor individual requer um planejamento financeiro. Quem trabalha por conta própria não tem garantia de ganhos ou de receitas, por isso precisa ter sempre uma reserva maior do que aquela que fazia quando era empregado formal. O número de microempreendedores cadastrados só não cresceu ainda mais no último ano, porque no início de 2018 houve o cancelamento de 1 milhão e 300 mil registros por inadimprência.